É o WS pronto, preparado, querido! Eu disse abusada Olha aqui, ai meu Deus, olha o jeito que ela faz Finge que não entende nada, ai meu Deus Me dá santa paciência, vou precisar de coragem, ai meu Deus Vi ela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelinho cacheado E quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Qual será a sensação que ela sem se olhar no espelho e vê que é a mais gata E desde novinha se olha de felina, tem que ter cuidado se não mata Olha aqui a abusada, lá na vaquejada com a cara fechada Eu disse abusada, abusada Olha aqui, ai meu Deus, olha o jeito que ela faz Eu fiz, finge que não entende nada Eu disse, ai meu Deus Me dá santa paciência, vou precisar de coragem, ai meu Deus Vi ela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelinho cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado É o WS pronto, preparado, querendo Eu não, meu Deus Mais uma do DJ Olha meu bem, vem cá, que o teu raqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim, e por favor não fique longe de mim Eu sei, que errei, mas vim aqui pedir teu perdão A distância tá doendo, e não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer, eu não aguento mais E a vida é beber Eu bebo pra não lembrar mais Eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em cor Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar mais Mas eu lembro sem querer Do teu beijo, seus olhos, seu jeito em cor Eu só vejo você Eu sei que eu errei Mas vim aqui pedir teu perdão Porque a distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer, eu não aguento mais E a vida é beber Eu bebo pra não lembrar mais Eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em cor Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em cor Eu só vejo você Lembro o tempo que eu estava ao seu lado Você jurou que amava esse vaqueiro Hoje eu bebo, bebo desesperado Você levou o coração do vaqueiro Saudade do caralho do romance Que pena que acabou, foi só um instante Eu dei mancada, fui um vagabundo Mas só você chucar, completa o meu mundo Vai, senta gostosa de novo pro teu vagabundo Fica malvada gostosa pro seu vagabundo Empina gostosa de novo pro seu vagabundo É bola gostosa de novo pro seu vagabundo Eu jogo o rabedão no meu paredão Proto no macete, o café faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, sabotada, gastazinha na pressão Jogo o rabedão no meu paredão Proto no macete, o café faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, sabotadinha, gastazinha na pressão Joga, joga, joga o rabedão vai Eu disse, joga, joga, joga o rabedão vai Saudade do caralho do romance Que pena que acabou, foi só um instante Eu, eu dei mancada, fui um vagabundo É verdade Mas só você chucar, que completa o meu mundo Vai, senta gostosa de novo pro teu vagabundo Fica malvada de novo pro teu vagabundo Empina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola gostosa, rebola gostosa Eu jogo o rabedão no meu paredão Proto no macete, o café faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, sabotada, gastazinha na pressão Jogo o rabedão no meu paredão Proto no macete, o café faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, botadinha, gastazinha essa pressão Joga, joga, joga o rabedão vai Eu disse, joga, joga, joga o rabedão vai Tem que ter na tua mesa e na tua vida, hein Chupi Alimentos Da QLG WS pronto, preparado, querendo Bom não, viu? Meu Mais uma do DJ, ó Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criada em putaria, só tô de burra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criada em putaria, só tô de burra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Eu não vou me ver, isso não vai dar, mas se quiser, por favor Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer, isso não vai rolar, mas se quiser, ah Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Swing não, além Ê, tá nóis Posso salve, é pra bater, meu filho, com força Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, só tô de porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, só tô de porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer, isso não vai dar, mas se quiser, por favor Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer, isso não vai rolar, mas se quiser, ah Eu vou tacar, eu vou ralar, eu vou diga pra você, se tu babar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, eu vou diga pra você, se tu babar, eu sinto muito, tu vai se fuder Bom não, viu, meu? Aqui é só uma movida Aí, agarras WS Pro preparado, querendo Você sai onde é pra bater, meu filho, com força I will get away, you can't make me stay I just had enough Era tu que tava falando por aí, que não lembra de mim, que já me esqueceu, que coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só uma história e meu, beijando umas bocas nas minhas vaguejadas Pro meu celular vibrar, tua notificação, sua de madrugada Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando, querendo voltar pra mim, que não aguenta mais, vem outra me beijando Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando, querendo voltar pra mim, vem outra me beijando Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando, querendo voltar pra mim, que já me esqueceu, que coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só uma história e meu, beijando umas bocas nas minhas vaguejadas Pro meu celular vibrar, com a notificação, sua de madrugada Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando, querendo voltar pra mim, que não aguenta mais, vem outra me beijando Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando, querendo voltar pra mim, que não aguenta mais, vem outra me beijando Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando, querendo voltar pra mim, que não aguenta mais, vem outra me beijando Meu Batera, na pegada de chapéu de couro que eu tô pronto, preparado, querendo Bora começar esse CD, meu filho Ele tem dinheiro, é bonito, é estourado Ele é o Corobo Ele só tem carro chique, treinada e smart fit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisário, profissão é empresário, o homem tá estourado É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói Ele só tem carro chique, treinada e smart fit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisário, profissão é empresário, o homem tá estourado É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói Destrói, destrói É, vou não, meu Pra preparar, quero ainda não, Major Alô, Major Esporte, meu patrão Ernesto Posprae, estourou WS, pronto, preparado, quero ainda não, Major Esporte, meu patrão WS, pronto, preparado, quero ainda não, Major Esporte, meu patrão E música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito azul Carolina Carolina foi pro sábado Carolina pra dançar o cheim, hein, hein Carolina Todo mundo é carinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina E gente que nunca dançou Carolina Nesse dia que dançava Carolina Só por causa do cheiro Carolina Era que todo mundo tava lá Carolina 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 E todo mundo tava lá Carolina Chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina A Carolina A Carolina Carolina O forrazinho dessa aqui, meu filho E aí, estupidamente gelada Amarelinha, viu? A escola que eu gosto Carolina foi pro samba Carolina Eu pra dançar o xerife Carolina Olha que todo mundo é caidinho Carolina Eu disse pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 E gente que nunca dançou Carolina E nesse dia que dançava Carolina Só por causa do xerife Carolina E todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 Ei, bonão Meu É LWS Pronto, preparado, querendo, em nome de Majora Esportes Sempre na frente Líder Pare Pense Antes de fazer Não, não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Ah Bebê se tu é outra gata na minha narca O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Majora Esportes A Líder é a Poxa Solana E sempre com as melhores cotações do Brasil e do mundo Vida Pega o Guanabara, vai Se pare Pense Antes de fazer Olha que não, 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 não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Ah Bebê se tu é outra gata na minha narca O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca Ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Prisa Eu disse Brisa Né Te Decorou? Açaí no grau É no grau Já dizia o ditado A solução A solução É Nós dois Me dá vontade A solução É você voltar Princesa Princesa Por favor, volte pra mim Oh 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 O Oh 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 Tchau Tchau Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Olha o que eu disse, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Eu disse, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Vem se juntar com o seu neném Não tem outra melhor, hein Guanabara, vem comigo, vem Fala meu patrão, Major Esporte Líder, líder, meu patrão Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Olha o namoro à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Ela é que pega Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Eu disse, pega Pega o Guanabara, vida Pode vir que eu tô pronto, preparado e querendo Vem, vem, safadão Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pesanete Jupi Alimentos Já adianta, Jupi Meu federal de fere Água mineral, serra grande É saúde que joga a pedra, meu filho Sai e trata com ela Música Can you feel my heartbreak, babe? Been waiting on your call all day Do you think we can fix this mess? Cause it feels like you're faded away And I know that I haven't been the money But I promise that I will change Just don't go cause your face is the only thing That gets me out of bed every day Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu contaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez, agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Olha que eu tô, tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu Talvez, agora se não fosse É... Pronto? Preparado e quer? Nação Pituzeira que tá comigo aí, ó Olha que eu disse Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei, eu sei Alô, Caipho, adotou! E eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez, agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez, agora se não fosse tão tarde É aquele repertório, meu filho Que você escutando com a sua pulsa Faz toda a diferença Putz, salve! E já disse o ditado, complicado pra quê, meu irmão? Simplifica a tua vida Simplifica e vou me sentir Simplifica e vou me sentir Audio Jumbo Audio Jumbo Se inscreva no canal.